O Maio Amarelo é uma campanha de conscientização sobre as mortes causadas pelo trânsito nas grandes cidades brasileiras. Os editores de mapa do Waze são pessoas voluntárias, que ajudam a gente a manter os mapas do Waze atualizados. É uma alegria a gente saber que está ali ajudando para deixar o caminho mais fácil para alguém. Hoje em dia já são 30 mil pessoas que ajudam a gente com 25 milhões de edições mensais nesses mapas. Eu recebi um erro de mapa de uma mulher que a cidade dela não estava no mapa. E aí a gente montou um grupo, Waze as ruas, o nome das ruas, e a gente recebeu um e-mail muito legal dizendo que a gente não tinha noção de o quanto a gente melhorou a autoestima dos moradores. Em Brumadinho, quando rompeu a barragem, eu ajudei a buscar informações de locais de doação e abrigo de emergência para quem precisasse chegar no local da forma mais rápida possível. Então a gente faz questão de reuni-los em algum lugar no mundo para a gente trocar ideia, para a gente conversar. A gente valoriza muito esses editores. As minhas primeiras edições foram logo depois de umas férias na praia. Tinha muita coisa errada, o mapa não existia. Quando eu voltei, já abri o editor para tentar corrigir aquilo, fui atrás de informação. Dá um prazer muito grande a hora que você vê o mapa e vê que você fez aquilo. Ser um editor de mapa é super simples. É só entrar em waze.com.br e lá você propõe a mudança. Bom, acho que o futuro passa pela colaboração. Que o usuário entenda que o Waze é feito por ele. Se ele fizer algo, ele está beneficiando todo mundo que vem atrás dele.